No requerimento 435, o vereador Gustavo Peta pede informações sobre a construção do Hospital São Luís. Nós queremos ter as informações se há investimentos públicos nessa obra, que é uma obra muito importante para a cidade. Todos nós ficamos felizes de saber que aquela área da antiga rodoviária terá uma destinação de uso, porque foram anos e anos sem nenhum uso e isso é muito ruim para o desenvolvimento da cidade. Mas a gente quer saber se há algum investimento público, algum benefício fiscal para essa rede, que é uma rede privada, que vai oferecer saúde para os convênios privados. Não se trata aqui de um hospital público. Então, ao não se tratar de um hospital público, a gente quer saber se há benefícios fiscais, se há investimento público. Tem essas informações para cumprir o nosso papel aqui de fiscalizador do Poder Executivo. A construção do Hospital São Luís, no lugar da antiga rodoviária, foi confirmada no início do ano. E segundo o parlamentar, o objetivo do requerimento é identificar o que está sendo feito no local. Nós vamos identificar se está dentro da legalidade, se está dentro das regras, por exemplo, de benefícios fiscais que a cidade pode oferecer por conta da geração de empregos, por conta do desenvolvimento da cidade ou não. Evidentemente que se estiver dentro das regras da legalidade, é uma informação que nós vamos ter e as coisas vão ficar transparentes. Agora, se tiver alguma ilegalidade, algum problema, evidente que nós tomaremos medidas jurídicas, políticas, para que isso não ocorra. Então, se tiver alguma ilegalidade, algum problema,